Empresados, clientes e parceiros da FINEP, a partir de 2 de maio nós temos uma novidade que é a elaboração de uma nova carta-consulta, um modelo de formulário de consulta prévia reembolsável para operações de financiamento reembolsável à disposição de vocês no site da FINEP. Como vocês sabem, a FINEP tem crescido significativamente o número de operações e montantes de recursos destinados à inovação tecnológica do país. O país precisa disso e a FINEP é a principal agência nessa área. Para aperfeiçoar a nossa operação, buscar maior agilidade em relação à nossa análise das operações e também uma melhor qualidade e seleção dos nossos projetos, nós estamos apresentando um novo formulário de consulta prévia que é mais completo do ponto de vista da empresa caracterizar com clareza a sua inovação tecnológica e seu caráter inovador. Isso vai ser muito útil para aprimorar o processo de seleção dessas empresas e evitar retrabalhos de reanalisar adiante operações que poderiam ser claramente resolvidas desde o início. Então, a partir de 2 de maio, esse formulário vai estar à disposição de vocês e as empresas que até lá tenham as suas consultas prévias já sido apresentadas ou que queiram apresentar, nós vamos continuar analisando no modelo antigo, assim como a etapa seguinte, que é a solicitação de financiamento, continuará sendo a do formulário antigo. Agora, as novas consultas, a partir desse novo formulário, já terão um formulário de solicitação de financiamento muito mais simplificado, porque todo o mérito, toda análise de mérito vai ser feita na etapa de carta-consulta. Com isso, a gente acredita que esteja podendo aperfeiçoar o nosso processo de trabalho e está atendendo da melhor maneira o nosso cliente. Nós vamos deixar o nosso serviço de atendimento ao cliente, o SEAC, à disposição de vocês para qualquer esclarecimento ou dúvida sobre o processo. A intenção é cada vez termos melhores projetos, do ponto de vista de que o país vai estar mais bem servido em relação às suas opções de inovação. Muito obrigado e até a próxima.